Olá, Nonuano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa segunda aula de história para dar continuidade à crise de 1929. Na aula passada nós falamos da supremacia dos Estados Unidos, da economia capitalista que os Estados Unidos construiu, financiando a Segunda Guerra Mundial, ajudando os países europeus a se reconstruírem. E o capitalismo, a fábrica, o jeitinho de ser americano sobressaiu e cada vez mais produziam e cada vez mais o consumismo era muito grande. Então vamos ver o que se deu desse consumismo a partir desse momento em que a Europa começa a se reestruturar sem precisar dos Estados Unidos. Vamos ver a partir do momento em que a Europa deixa de comprar produtos americanos, começa a ter um protecionismo comercial valorizando os produtos internos da Europa. Os Estados Unidos cada vez mais o T ao invés de C. O consumismo, capitalismo, produzindo, produzindo cada vez mais. E os produtos americanos? Na aula passada nós terminamos com essa pergunta. O que aconteceu com os produtos americanos? Produziam, produziam, produziam cada vez mais. mais. Ficavam estocados. O que mais? Estragavam. Isso vai influenciar bastante as ações, os valores das empresas nas bolsas de valores, nas bolsas de investimentos. O que é uma bolsa de valores? A bolsa de valores é um mercado organizado, onde se negociam ações de sociedades de capital aberto e outros valores mobiliários, tais como as opções. Então a bolsa de valores vai servir para representar uma empresa, para determinar o valor dessa empresa no mercado mundial e cada vez mais vai aparecendo investidores. E aí vai ditar o ritmo da economia no país, o ritmo da economia numa cidade, no mundo. E os produtos produzidos pelos americanos? E os produtos? E aí a gente percebe na charge, do Charlie Chaplin, cada vez mais produzindo, produzindo, produzindo sem parar. Entendeu? Mas vai em um determinado momento fazer com que eles percebam. Nós estamos produzindo muito e não estamos vendendo. Continuavam a serem produzidos. Muitos empresários começaram a ficar preocupados com o estoque crescente de suas mercadorias. Afinal, as máquinas não paravam. Como hoje, as máquinas não param, a economia não pode parar. Mas respeitando o Fique em Casa, a pandemia, com muito cuidado. Mas muitas empresas pararam. E aí a economia começou a cair. Tinha que parar para poder se recuperar dessa pandemia. Aliás, muita gente doente é ruim também para a economia. Então, os produtos americanos começaram a ser produzidos, produzidos, produzidos. Continuaram, né? Vamos analisar aí uma questão. Doutor, olha aí a charge. Doutor, faça-me um favor. Fique atento às ações ordinárias da Consolidate Camp. E se elas subirem, avise meu corretor para vendê-las e comprar 4 mil preferências da P e Q. Tá? Obrigado. Isso aí, que momento é esse? Esse é o momento em que um senhor está na sala de cirurgia. Mas ele está preocupado com o quê? Com a vida dele? Ele está preocupado se ele vai sair vivo ou não, sobre a saúde dele? Ele está mais preocupado com as ações ordinárias de determinada empresa. E ele vai querer vender e comprar ações preferenciais de tal empresa. Então, esse aí era o cenário americano. Tá? O cenário americano. As pessoas querendo investir na Bolsa, cada vez mais investindo na Bolsa de Valores. E aí, em um determinado momento, sem prestarem atenção, vai acontecer alguma coisa. Os estoques aumentavam sem que houvesse pessoas para comprar. Com isso, as fábricas começaram a demitir funcionários ou reduzir salários. Então, a economia já está começando a ser abalada. Nos Estados Unidos, primeiramente. Estamos falando de uma Bolsa americana. Então, os estoques aumentavam. Não tinha para quem vender. O mercado europeu começou a se fechar. E aí, houve demissões, redução de salário, porque não tinha o cliente. E os estoques estavam estragando. E aí, vem a quebra de valores de Nova York. Os investidores estavam cada vez mais preocupados com a falta de mercado consumidor. A crise chegou no ápice, quando o preço das ações na Bolsa de Valores de Nova York despencou. O crash. Então, foi notícias em todos os jornais americanos. E a notícia começou a se espalhar no mundo todo. Os investidores estavam cada vez mais preocupados. Até aqueles que estavam na maca, doentes, nos hospitais, que foram vésperas de cirurgia, que queriam investir, 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 depois, ficaram bastante preocupados com o que estava acontecendo. Não tinha, de uma hora para outra, mais consumidor. Não tinha mais um mercado. Para quem eu vou vender? Quem vai comprar? A Europa não estava mais comprando. Medidas protecionistas estavam blindando a Europa desses produtos. E aí, vem a Grande Depressão e o New Deal. O Brasil sofreu com a queda do mercado. As exportações de café despencaram. Várias bolsas pelo mundo quebraram. Era a crise da economia liberal, que ficou conhecida como a Grande Depressão. Para sair da crise, o presidente Roosevelt promoveu um plano que propunha uma intervenção direta do Estado na economia. Sendo conhecido como New Deal. Então, o Brasil sofreu bastante com essa crise. O Brasil, que produzia muito café, mandava muito café, o valor do café começou a despencar. E aí, era café jogado fora. A gente encontrava café bem abaixo do preço da época. E aí, a economia do Brasil começou a encolher também. Isso já é reflexo da crise lá americana. Então, influenciou no Brasil, influenciou na América do Sul, que eram os países mais dependentes dos Estados Unidos. E influenciou também na Alemanha. Lembra que a Alemanha tinha alguns planos de desenvolvimento, de ajuda americana aos alemães? Então, os alemães sofreram bastante com essa Grande Depressão. Consequências graves dessa crise. Muitas empresas foram fechadas. Desempregos, baixos salários. Empresas tiveram que se reinventar. Isso soa familiar nos tempos de hoje. Entendeu? Então, muitas empresas, como hoje, temos a pandemia. Algumas empresas fecharam. Outras reduziram salários. Isso, muitas vezes, necessário. para poder se manter a economia, para poder se manter funcionários, para poder se manter no mercado. O mercado americano superou. Já outros mais fracos e dependentes, não. Então, na Europa, surgem, devido à crise econômica, regimes totalitários, que vão mudar o rumo da história. São os regimes fascistas e nazistas. Então, isso vai se tornar muito grave no mundo. Começando na Itália, com o fascismo, depois vem o nazismo na Alemanha, que vai influenciar na vida das pessoas. E isso foi a crise de 1929. Influenciou na economia mundial, os Estados Unidos, o jeito americano de ser. O crescimento americano, da economia americana. Investidores investiram bastante na Bolsa de Valores. Fábricas começaram a produzir cada vez mais. Mas cadê os compradores? Não tinha. Os estoques começaram a se estragar. Pessoas foram demitidas. Fábricas fecharam. A Europa, com protecionismo no mercado, ela não comprava mais os produtos americanos. E isso fez com que a Bolsa de Nova York, uma das principais do mundo, quebrasse. Não tinha mais nada de valor naquele momento. A economia mundial estava abalada. Aos poucos, os Estados Unidos vão se tornar a principal economia. Mas países que dependiam diretamente de uma ajuda econômica, como a Alemanha, o próprio Brasil, com a questão do café, vão sofrer bastante. E sofrendo, vamos falar da Itália e da Alemanha, sofrendo, eles vão dar espaço e margem para políticos se aproveitarem da situação da população e aparecer como salvador da pátria. E aí nós vamos ver nas próximas aulas sobre o regime totalitário, fascismo e nazismo. Até a próxima aula e um bom estudo para todos vocês. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri